Cuidado com seus dados pessoais. Nessa reportagem de agora, você vai ver como é que bandidos conseguem ter acesso às informações de dados pessoais das vítimas, tudo isso de forma online. Você pode estar sendo vistoriado agora. Reportagem de Larissa Batista, na tela. E aí, volta aqui pra mim, volta aqui, pode voltar, pode voltar, vem. Ah, o Vivo tá nisso mesmo, rapaz, vambora. Vambora que eu quero saber se já colocaram aí no ponto, se não eu fico falando aqui. Porque é o seguinte, gente, desde o começo da semana a gente fala de golpes aqui. Golpes que continuam acontecendo diariamente, 24 horas por dia, de vagabundo, inclusive vendendo aí o seu número de telefone, vendendo aí o seu CPF, a sua identidade, onde você mora, onde você deixa de morar, e você vai entender melhor agora na reportagem. Nesta semana, a nona delegacia de polícia do Lago Norte divulgou um esquema gigantesco de venda de dados sigilosos. Ao todo, 200 milhões de CPFs foram vazados em todo o Brasil. Uma ação criminosa, já considerada como uma das maiores da história do país. Todas as informações pessoais eram repassadas através de um painel virtual e comercializadas em grupos de mensagens nas redes sociais. Os dados logo chegavam nas mãos de outros criminosos, que aplicavam golpes na população, como o do Pix e do falso sequestro. Dois homens entre 20 e 25 anos foram presos. O que a gente tem percebido e o que essa investigação demonstrou é que os dados pessoais da população brasileira estão absolutamente expostos na internet. Nós derrubamos, então, ontem um desses painéis, que é um dos mais conhecidos, mas existem outros em funcionamento e agora nós vamos tentar também derrubá-los. Segundo a Polícia Civil, os hackers vendiam pacotes de 7, 15 e 30 dias de acesso ao painel de dados. Com valores que iam de R$ 150, R$ 200 a R$ 300. Então, às vezes você começa a pesquisa pesquisando apenas o nome da pessoa, que é o que você conhece. Você consegue chegar no nome de qualquer pessoa por pesquisa livre no Google. A partir dali você consegue o CPF da pessoa e depois você vai, então, fazendo pesquisas estruturadas, módulo a módulo e construindo perfeitamente o perfil daquela pessoa. Esse tipo de prática criminosa não acontece apenas em sites grandes. Nossa produção teve acesso a um grupo de compra e venda de dados pelas redes sociais para mostrar como, infelizmente, é fácil ter informações confidenciais de outras pessoas. Nesta conversa, o criminoso diz que pode puxar os dados de uma pessoa com facilidade. Em seguida, enviamos o nome completo e data de nascimento. Ele, então, pede o PIX. Após o pagamento, os hackers enviam uma lista completa com dados disponíveis sobre aquela pessoa, como telefone, renda, endereço e até informações sobre vizinhos. Tudo isso demora menos de 10 minutos. Para amenizar a onda de informações vazadas de forma ilegal nos meios digitais, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada pelo governo federal. O objetivo principal é criar um cenário de segurança jurídica, com regulamentos e práticas para a proteção de dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. A grande questão que nós temos hoje é que a Lei Geral, por exemplo, de proteção de dados, ela foi criada justamente para proteger os dados do cidadão. Então, o que são dados sensíveis? Por exemplo, dados de saúde, dados de escolha de gênero, opinião política, posição política. Só que esses dados, se você observar de modo geral, eles já estão sendo expostos por nós de forma voluntária, nas nossas redes sociais, nas nossas conversas, nas nossas manifestações, na internet de modo geral. A lei define ainda o que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os dados pessoais sobre crianças e adolescentes. As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual para organizações no Brasil. Todavia, em que pese essa proteção jurídica, o que a gente tem visto na prática é que as informações estão expostas à venda na internet, o que tem potencializado de forma absurda esses golpes que vocês, todo momento, estão noticiando. Por isso, o Ministério Público e também a Polícia Civil estão desenvolvendo mais mecanismos de monitoramento de ações que fujam da legalidade. Existe todo um marcabouço legal que visa proteger os dados pessoais, seja o próprio Código Penal, mas também a Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, que traz uma série de deveres e obrigações aos titulares de dados pessoais, tanto no sentido de adotar mecanismos para guardar com segurança esses dados, como para comunicar às autoridades competentes em caso de vazamento, justamente visando que a proliferação desses dados pessoais descontrolada no ambiente da internet seja devidamente cessada. Em alguns casos, a população pode se prevenir. O principal, segundo especialistas, é evitar muita exposição nas redes sociais. Então, hoje, infelizmente, a gente acaba dando acesso a qualquer pessoa, eu não estou falando só um criminoso, a qualquer pessoa, às nossas informações mais pessoais, mais privadas, como, por exemplo, a escola que seu filho estuda, o horário que você vai para o trabalho, o horário que você volta do trabalho, a academia que você frequenta, a faculdade que você frequenta, os bares, os restaurantes que você prefere, os locais onde você está, inclusive, às vezes, a gente antecipa que vai a determinados locais. Então, olha, daqui a duas horas estarei em tal local, daqui a duas horas estarei nesse restaurante e tal. Então, o que nós precisamos hoje é nos precaver. Olhe suas redes sociais, olhe as suas manifestações na internet, o que você disponibiliza, onde você disponibiliza essas informações, quem tem acesso a essas informações. Cara, e às vezes você faz sem maldade, sem querer. Tipo, eu estou aqui almoçando, né? E a galera posta o prato lá e, pô, marca o restaurante. O bandido já sabe onde você está. Naquele exato momento, o bandido sabe onde você está. Tem gente que tira a foto da casa e marca a localização, velho. My house. Olha que lindo isso. Pô, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, gente. Quer marcar onde você está? Faz o seguinte. Você faz lá o seu videozinho, a sua fotinha e deixa guardado. Você sabia que depois que você sair de lá, depois que você já estiver em outro local. Por que a foto foi tirada lá? Você pode marcar o local que ela foi tirada? É. Coloca aqui, ó. De repente você almoçou no Parque da Cidade. Tirou a fotinha lá. Quando você já está lá na Asa Sul, lá, ó. Restaurante tal, aí vai em localização, vai aparecer a localização do restaurante no Parque da Cidade. Pô, Parque da Cidade. Agora, se tirou foto da casa, localização, o que você faz mais? Tira a foto do seu carro, ó. Pro dado no carrão. E a placa do carro aparecendo. E a placa do carro aparecendo. A placa do carro tem... Pra esses caras, fácil conseguir o seu nome todo, o seu endereço, o seu CPF e sua filiação. Tudo pela placa do carro, gente. Tudo pela placa do carro. Para de postar esse negócio aí de carro lá do lado de fora. Eu nunca postei meu carro. Nunca postei meu carro. De jeito nenhum. Até tirei foto de dentro do carro com minha esposa, minha filha e tudo mais. Agora, foto de fora do meu carro, é pra nem saber que carro eu ando. É pra nem saber que carro eu ando. Pra que isso? Tem gente que se expõe à toa, sabe? Tem gente que se expõe à toa. Antes eu tinha até mais cuidado com isso. Hoje não. Hoje eu tenho uma proteção física também que anda comigo. Então paciência. Mas você aí que não tem, se ajuda, né?